Fala galera linda do meu coração! Música Pra quem não conhece o meu nome é Carol Brasolinho deste insta aqui Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar muita... O João tá sem graça, hoje, mostrei Ele tá usando um short meu de academia E galerinha, antes de começar esse vídeo, olha o que eu tenho aqui Uma Estabilo gigantesca Pra contar pra vocês da promoção que a Estabilo fez Que eu, obviamente, já tô lá participando E eu vim contar pra vocês como vocês podem participar Sério, essa promoção tá perfeita Simplesmente a voz da Estabilo ficou louca Ficou a louca na voz da Estabilo E ela criou réplicas desta point 88 de 1,50m Vocês tem noção? É a minha altura do meu corpo inteiro Recheada de produtos da Estabilo Ao todo são 10 prêmios São 5 dessas réplicas de 1,50m E mais 5 kits de produtos da Estabilo Então tem chance de 10 pessoas ganharem Pra participar é só entrar nesse site www.promastabilo.com.br Se cadastrar E simplesmente adivinhar Quantos produtos da Estabilo Estão dentro dessa point 88 de 1,50m Simples assim Então já corre participar Tem link aqui na descrição Que eu tenho certeza Que pelo menos um inscrito Deste canal vai ganhar Fechou, meus amores? Agora bora pro vídeo Gente, nós estamos em uma engembração aqui Calma, eu vou ficar com as partes Eu vou ficar com as partes Estão vendo, né? Que o João se mexe E tá mexendo tudo Meu, pela paz Embaixo da câmera tem uma caixa Embaixo da caixa Tem uma mala E aí tem um potezinho de luz Que pode cair a qualquer momento Pode cair a qualquer momento? Pode, mas a gente tá aqui Gravando pra vocês Às 11h43 da noite Porque quem acompanhou lá no meu Instagram É o Ponto Cara, é o Ponto Eu fiz até uma live Porque eu fiquei uma hora e meia sem luz Então agora a gente vai gravar Sim E o que viemos gravar hoje? Quem conhece o outro melhor Quem conhece o outro melhor Muito bom Esse é o nome da tag? Não sei 100% é isso Quem conhece mais o outro, eu acho Vocês vão ver no título Vai estar escrito aí Vai estar escrito certo Mas enfim, o que aconteceu? Cada um de nós fez algumas perguntas E o outro supostamente deve saber Ele já tá indo Já tá se entreguendo Antes de tudo Enfim, que supostamente o outro deve saber O outro tem que responder E, né Tem que acertar Ah, detalhe Vou pegar um papel Pra gente escrever Não, isso que a gente dá pra escrever Escreve no bloco de nota A gente não pode, mas não pode mentir Não, vai só pegar um papel Dois mil anos depois Pronto, agora estamos equipados Com canetinha e Folha Papel em branco Pro outro não poder ver Aí eu já deixei assim Um livrinho assim Aí o outro não vai poder ver Feito Você começa Eu começo Eu começo, beleza Aí eu escrevo aqui Você fez a pergunta Eu faço, você fez a pergunta Tu vai escrever Pra eu não ver Aí você vai mostrar Mas aí que tá Aí que tá Eu entendi Se eu escrevo e você fala que não é Sendo que é Ah, é o contrário Eu faço a pergunta Eu escrevo a resposta Você fala e eu mostro se é ou não Ainda bem que temos o João Vamos lá Primeira pergunta Qual a comida que eu menos gosto? Essa é muito fácil Eu falo diariamente Tomate Tomate? Tomate Muito bom Agora a minha primeira Vou fazer comigo aqui Umzinho Qual a comida que eu mais gosto? Minha comida preferida Você falou já Mais que três Você sabe Hambúrguer No último vídeo você falou hambúrguer É pêssego, Carol Ah, João Não, você sabe que é pêssego Comida Pêssego não é comida Pêssego é uma fruta Mas minha comida preferida Que eu mais gosto de comer João Você tá roubando Não, ó Vou colocar hambúrguer O último vídeo que a gente fez Ele falou hambúrguer Hambúrguer Comida Eu falei assim Pode dar no vídeo Eu falei pêssego Mas comida, comida mesmo É hambúrguer Mas só comida é pêssego Vamos deixar um ponto e meio Não, tudo bem Eu perdi Mas você sabia que era pêssego Não, eu sabia Mas pêssego pra mim é fruta Não é comida Comidaça Qual a minha comida preferida Comida preferida Pêssego é uma comida Não é comida 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 Um lugar Ai, Jesus Que eu sonho viajar Falei na live ontem Do teu lado Maldivas Maldivas Que bonitinho Eu sei que você não ia lembrar Uma que eu te falei Calma, deixa eu comentar Quando que a gente tava assistindo série? Domingo Uma que eu te falei domingo Qual a minha série preferida? Você não falou Você não falou Você não falou Carol, eu falei Não, porque eu vi essa pergunta na internet E eu falei Eu não vou perguntar isso Porque a gente nunca falou sobre isso Eu vou mudar a pergunta então Mas na hora que eu falar você vai lembrar Tá Breaking Bad Não, você não falou Você até falou Eu assisti Breaking Bad Eu falei Nossa, é a minha série preferida Não falou Não falou Eu juro Eu vou riscar aqui Se linda Gaba Não Não O Lucas Angel Eu já falei isso muitas vezes Falou mesmo Falou mesmo Lucas Angel Até no canal do Massafera É verdade, falou mesmo Ai, ai, hein Eu errei muito aço Não, você sabia que era o Não, o Gala também Mas é que eu ultimamente Estava assistindo tanto o Gaba Que eu achei que fosse O Gaba Mas é real Já falou do Angel várias vezes Eu admito Eu errei feio também Qual foi a primeira tatuagem que eu fiz? Essa não vou saber Nossa, João Tá em vários vídeos Choices? Não, essa foi a última Não, choice foi a última Não, choice foi a última Não, choice foi a última É, choice foi a última Calma, me mostra tudo Tem aqui Aqui Tá Aqui embaixo Tá Aqui no dedo Aqui 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 E aqui Ai, tem a do Youtube aqui Deixa eu ver a do dedo Foi essa? Deu A do dedo Foi a do dedo? Eu sabia, mano O dedo, o dedo Eu sabia Foi a minha primeira Acho que eu fiz com 17 Eu sabia Aí depois eu fiz essa Caraca, mas você vê Não Não, mas você vê com um cara monado Não Você vê com um cara manja Você vê que não Eu fiquei em dúvida entre as duas Você ficou mesmo? Não, mas a do dedo Eu olhei pra ela com uma cara Tipo, ela vai revelar agora E ela ficou tipo Eu falei, vou jogar nessa Não, eu pensei Porque quando você pegou meu dedo Eu comecei a rir Aí eu pensei que você tinha Tinha pego nessa Caraca, mas vocês... Não É Não, você é perfeito É um problema sério Que? Você não tem mais perguntas Eu sabia Eu conheço tão bem Eu vou Você quer roubar uma minha? Quero Qual a minha altura? Eu não queria roubar essa Eu saberia Então vai, vamos perguntar essa em geral? Tá, pros dois Então vai, qual a minha altura e a altura da caramba? 1,70 1,41 É zoeira 1,55 Errou 1,53 Não, errou A tua cara tá maravilhosa Tá, já errou É quanto? Eu ganhei 1,56 E essa eu falo muitas vezes De chinelo Eu tô falando descalço Eu atuo 1,70 né? Eu acertei Eu tô falando descalço Sabe quanto? A gente tava perdido, né? Eu acho que... Vai colocando na pele É Por favor Vai colocando na pele Porque eu tô perdida, só não tenho noção Vai colocando na pele Quantas vezes eu já namorei? Tá, vamos passar em gerais agora as perguntas Porque eu tô sem Ah tá, vai pros dois? Vai pros dois Tá, virou bololô É, eu vou colocar o meu aqui Coloca o seu aqui Ah não, a gente não vai mentir Vai Você já namorou 3 vezes Sim E você namorou 2 vezes Quem? Isso aí a gente saberia Tá Que dia foi o nosso primeiro beijo? Mas aí se eu acertar e você errar? Oxe, eu anoto 23 de outubro É? 3 de outubro Às 11h32 Mendo Aí é mentira Aí é mentira Aí é mentira Quem tinha passado na minha noite Então foi dia 24? Não, não Foi dia 22 23 Ah Pra vocês verem que quem foi desse cálculo fui eu Quem descobriu essa data fui eu É que a gente não sabia Aí um dia a gente contou, acho Não lembro Mas é dia 23? Foi dia 23 Gente, acabam Acabou as perguntas Vamos pensar de cabeça agora Eu pra você e você pra mim Mas se for uma pergunta ampla Eu te manda pros dois Mas essa última aí não foi ampla né? Foi Foi pra mim Porque se você botou a pergunta você saberia a resposta É Mas todas aí no caso né? Porque dava pra usar entendeu? Só essas cadinhas Tá Nossa eu tenho uma Os dois Eu faço pra ti tu faz pra mim Tá Em que cidade eu nasci? Os dois nada Pros dois eu sei onde tu nasceu Então Então Aí o que eu faço? Eu nem sei pensar nessa Eu não sou querido Mano eu acho que você não nasceu encantado Eu não nasci encantada Mas a Catalina Não Não foi ali Eu sei É aquela outra cidade Não é? Garopava? Não Aqui que é a loja de calçados A fábrica É não é? Uhum Então já tá bom Dá uma diquinha Só um comecinho de nome Tem um dos patetas Um dos patetas Do Didi Eu tinha esse nome Não sabia Mano eu não vou saber nunca Calma Calma Eu vou colocar aqui Nome dos patetas do Didi Ai meu Deus Vai começar a colar Aqui não era patetas Era os personagens do Didi Não Pateta é outra coisa Não era pateta Era os trapalhões Mussum É? Mussum Sabia Essa foi ninja Não E olha o tanto de personagem aqui ó Não era tipo só quatro que eu achei que ia aparecer Olha aqui Ver mais ó Mandou muito Mandou bem Mandou bem Mano é porque Não ia lembrar Mussum Mas eu lembrei que era da loja de calçada Eu sei que você nasceu em Curitiba Ela já vai fazendo a pergunta e sabe a resposta né Mas Curitiba É né? Curitiba é bem mais fácil Mussum O que mais gosta de beber? Você e o que eu mais gosto de beber? Nós não falamos juntos? É Água de coco você? Água de coco Tá E você também João Tô mentindo João Pra cima de mim Não A gente compra A gente fica dois dias aqui A gente compra dez litros de água de coco Ó esse vídeo está sendo Não é real A gente compra tipo dez litros de água de coco e fica bebendo Não vou falar ontem eu tomei três litros Eu tomei três caixas de água de coco E não é brincadeira É tipo um modo de falar Ah tomei três litros Não eu realmente tomei três litros A gente toma muito água de coco Tomei muito pouco A gente substitui a água pela água de coco Tá Próximo Qual estilo musical preferido do outro? Vai Fala o meu Eu acho que o teu é brega funk Hã? Hã? Mais gosto de... Do ne... Brega funk É Não é pagode óbvio Não é pagode Poxa João O que que é? É funk Não é não Não funk, funk de festa Os meus funks Se você puder escolher de ir pra uma festa Vai pra uma festa de pagode ou pra uma festa de funk? De funk Não sei Depende do meu humor Depende do... Se tiver pichote Do meu molejo Se tiver pichote e... MC Ramon É Sei lá qualquer um Nem sabe que é MC Ramon Pichote Não, mas é meio contraditório Eu sei Você escuta muito funk Mas ele é louco pro pagode Sim eu gosto muito Gosto muito Mas funk que eu escuto não é funk de festa Sabe de... Sim Eu sei bem que eu escuto todo dia E o meu? Hip Hop? Não, é funk também Ah Ah Eu vou ali porque ela toca hip hop Não, eu gosto muito de hip hop Tipo uma festa de hip hop pra mim É tudo pra mim Mas uma festa de funk Muito mais tudo pra mim Sim Se for funk e hip hop na mesma festa esquece Mas você não fica escutando funk aqui assim Nem hip hop Eu tô escutando funk Imagina aí que você tá escutando hip hop Hi guys Escuto mais funk Tô frave que sim Não, mas é sério O meu preferido é funk Tá Mas eu gosto muito de pagode também Eu gosto muito... A gente é funkeiros É, mas eu gosto muito de pagode Última Que esporte preferido ou outro? Não é? Academia Eu gosto de fazer o que eu tenho que fazer Que eu gosto de fazer o que eu tenho Não, o que gosta vai O que mais gosta é esporte Não é academia não Ah, pode ser musculação É E o teu é luta Não é É futebol? Jura? Muito mais futebol Porque eu não tenho ninguém pra jogar Eu ia falar pra jogar que é bom Mas eu nunca vi É Porque eu não tenho ninguém pra jogar Oh, meu Deus, gente Mãe tem aí embaixo Vamos fazer um time de futebol Eu fico que quando eu vi uma bola Eu fico igual uma criança brincando É verdade A gente Os dois Eu amo futebol também Sempre amei pra caramba Aí a gente chegou na praia Tinha uma bola A gente ficou brincando A gente ficou 5 horas jogando bola De um lado pro outro A galera bebendo e tal Fazendo festa E a gente jogando bola Os dois De um lado pro outro Não é sério, eu amo futebol Mas é difícil O pessoal é muito cansado aqui É quando eu vi uma bola Eu fico jogando só assim O pessoal é muito cansado Gente, me chamem pra jogar bola Uma hora Um 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 Bom, acho que é isso né Quem ganhou não sei Conseguiu É, por favor Placar em baixo Mas enfim A gente conseguiu concluir Que a gente não conhece nada Não, mentira Não, a gente acertou a maioria A gente acertou bastante No sum É, você acertou bastante Você acertou bastante É Mas é que Você sabe que é Bem entendida Porque eu tenho memória de peixe Sim Ele sabe No Breaking Bad Que eu falei pra ela Ela falando que não falei Não, você não falou mesmo Então é isso galerinha Terminamos mais esse vídeo Quem ficou até o final Comenta a hashtag Caneta E eu vou deixar o coraçãozinho Pra todo mundo comentar A pessoa deixa seu like Se inscreve Maravilhosos Maravilhosos E é isso Amo vocês